Acho que é sempre importante manter o legado de Português também para elevar o nome de Portugal. Há dois anos antes de ir à Madrid, acho que, com esse vestido. Eu me lembro desse vestido. Não, mais. Sim, três. Três, talvez. Quando eu moro no Sporting sempre me falou muito bem no Manchester, o Cristiano igualmente e principalmente para mim. O facto do Cristiano ter dado muito boas referências a toda a gente que tentou falar com ele antes da minha contratação, faz-me ficar orgulhoso daquilo que eu tenho vindo a fazer, que um jogador como ele reconheça o meu valor. Chegar e bater de frente com aquele que é o melhor jogador do mundo é algo que te marca. A primeira vez que chego à seleção, tenho a possibilidade de falar com ele e até é ele que vem ter comigo. Enquanto nos estamos a servir a comida, ele vem ter comigo. Então, está a correr tudo bem no Sporting, estás bem, tens feito uns golinhos que tinha acabado de fazer, acho que, três golos seguidos ou quatro golos seguidos. Só o facto de eu chegar e ser o Cristiano vir à minha beira e dizer-me, então, está a correr tudo bem, isto e aquilo. As pequenas palavras que ele disse, que não tiveram significado nenhum a nível emocional no sentido de, então, olha, bem-vindo à seleção, não era isso que eu precisava, mas se calhar aquele facto de ele mostrar que está atento àquilo que era o trabalho que eu estava a ter e o trabalho que eu estava a fazer. Tu dizes, não é que é possível um jogador como este, está preocupado ou está atento àquilo que eu estou a fazer. Claro que também estava no Sporting, que é o clube que o formou e o clube com quem ele tem um carinho também. Vai!